Turma, estamos de volta ao vivo para toda a região. A Caixa libera a partir de hoje os saques do auxílio emergencial, dessa segunda rodada de auxílio. Até então, quem recebe o benefício só podia movimentar o dinheiro virtualmente. Vamos voltar a conversar com o repórter Rubens Nakato, que está em frente à principal agência de Prudente, ali na Coronel Marcondes, e ao vivo tem as informações. Estou observando que tem fila por aí, Nakato. Tem sim, Casa Grande, tem sim, mas dá para dizer que é uma fila sazonal, viu? Hora ela aumenta, hora ela diminui, tudo isso para evitar aglomeração dentro da agência bancária. Mas, claro, muita gente que está aqui veio sim buscar informações ou o próprio saque dessa primeira parcela do auxílio emergencial e tem gente também para fazer outros procedimentos bancários. Agora, para sacar esse dinheiro, que era movimentado até então virtualmente, nessa antecipação que foi feita, a pessoa ali, o beneficiário, é só acessar o aplicativo Caixa Tem, ele vai gerar ali um código e, posteriormente, colocar uma senha, que vai ser válida por uma hora ali, para ele poder, então, vir até o Caixa Eletrônico e fazer o saque. Para quem já conseguiu esse código, por exemplo, os correspondentes da Caixa, Caixa aqui, também nas casas lotéricas, é possível fazer esse saque em dinheiro. Agora, quem não conseguiu ter acesso ao aplicativo ou não tem acesso ou teve dificuldades, vem até a agência que o pessoal aqui faz toda essa solicitação para gerar esse código para auxiliar o pessoal, então, beneficiário a conseguir sacar essa primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em janeiro. A primeira parcela que estava prevista para o dia 4 de maio foi antecipada. Então, para hoje, o pessoal já pode sacar aí esses valores. Então, o procedimento é simples, mas, claro, para quem não conseguiu o código de acesso pelo aplicativo ou não tem acesso, infelizmente, vai ter que acabar encarando alguma fila aí nas agências da Caixa Econômica Federal. Agora, tem um outro porém. Se a pessoa tem dúvidas e não consegue vir até a Caixa, ela pode usar os canais digitais ou de atendimento do banco, que é o telefone 111, ou também pelo site, que é o auxílio.caixa.gov.br. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado pelas informações. A gente está observando aí bastante gente mesmo aí nesse momento. Agora, Nacato falou que está aumentando e diminuindo, mas nesse momento aí, 11h46 da manhã, a gente observa um movimento bastante grande. Altair Vieira subindo aí em direção ao Calçadão, quase ali próximo ao Calçadão. O pessoal ainda busca a informação ou fazenda o saque. Pessoal, quero falar o seguinte, tem um calendário, tá? Um calendário hoje é para os nascidos em janeiro e esse calendário é de acordo com o mês de nascimento. No nosso portal de notícias, sbtinterior.com, a turma colocou o calendário completinho para você. Então, para saber qual é ali a data exata do início do seu pagamento, é só acessar o nosso portal, que lá está tudo detalhado. Obrigado, viu, Nacato, pelas informações aqui no SBT Interior. Obrigado, viu, Nacato, pelas informações aqui no SBT Interior.